Opa, tudo bom? Felipe aqui. Eu tô aqui na rua da minha loja, acabou de acabar o expediente, pra te falar uma coisa muito importante. Como é que você faz pra fazer compras que chegam mais rápido sem precisar você viajar? Bom, antes disso eu queria te contar uma rápida história sobre o que aconteceu comigo no início de 2014. Eu tive algumas surpresas boas na minha loja de vendas um pouco acima do que a gente esperava. E o que aconteceu? Eu tive que viajar toda semana. Se você já viu, aqui nesse canal tem um vídeo sobre viagens rápidas e econômicas. Eu fazia aquelas viagens toda semana, no mês de abril, fiz quase toda semana no mês de maio. E depois eu fui tentando reduzir essa quantidade de viagens, mas sempre eu tinha que ir umas duas vezes no mês. O que acontecia é que eu não tinha muito capital de giro e eu gostava de comprar pegando nas roupas. Só que no final de 2014 a gente teve uma surpresa muito boa, que foi a introdução do WhatsApp no comércio de roupas. Pra mim era muito complicado ter que viajar tanto. Primeiro porque a gente cansava demais, segundo porque a gente tinha que ficar afastado do negócio e terceiro porque a gente ficava afastado da família. E como eu, a minha esposa estudava na faculdade, está concluindo agora os estudos, e eu ficava com meu filho praticamente toda noite pra ela ir estudar. E o fato de eu viajar e perder duas noites, pelo menos, pra ir e pra voltar, atrapalhava muito a nossa rotina e era uma dor de cabeça. Mas era fundamental pro negócio continuar funcionando, continuar tendo bons resultados. Então, quando surgiu o WhatsApp, nossa, foi um grande alívio, foi uma grande solução assim na nossa vida. Eu acredito que o WhatsApp está aí presente na vida da maioria dos negócios hoje em dia, né? Então como é que funciona? A gente viaja, a gente descobre os bons fornecedores e a gente pega com eles o contato de WhatsApp. Simples assim. A gente adiciona eles no nosso WhatsApp, no nosso celular, e manda mensagem dizendo que a gente está precisando de mercadoria. Então eles nos respondem com fotos das mercadorias que eles estão tendo, com fotos das cores, das novas peças, dos modelos, das estampas. E a gente consegue selecionar respondendo pra eles com aquelas imagens do que nos interessa. E colocando ali a quantidade de peças, o tamanho, as cores, a depender do fornecedor. Tem fornecedores que às vezes não permitem escolher, mas a maioria dos fornecedores que eu trabalho, eles permitem escolher a questão do tamanho das cores e das estampas. E é isso. A gente seleciona ali uma quantidade mínima que vai valer a pena pro fornecedor o trabalho que ele vai ter de estar vendendo pela gente pelo WhatsApp, que dá um certo trabalho pra ele. E vai valer a pena pra gente pelo frete. Eu, por exemplo, eu não compro menos de 500 reais pelo WhatsApp, porque o frete, pra mim, sai mais ou menos 40 reais pra cada fornecedor. Então, se eu fizer um pedido muito pequeno, esse valor do frete começa a ficar mais representativo, começa a atrapalhar mais o meu lucro. Então, pra mim, é mais vontade, por exemplo, fazer um pedido de mil reais e pagar só 40 reais de prédio, porque aí vai sair 4% do valor de compra, do que fazer um pedido pequeno. Então, eu recomendo pra você que você viaje, você pegue o WhatsApp dos fornecedores. Pra daqueles produtos que você teve o melhor resultado e que você queira repor, você não precisa fazer uma nova viagem. Você pode repor e ter uns custos baixos pra aqueles produtos chegarem até você novamente. Caso você não tenha viajado pra comprar ainda, caso você tenha pouco dinheiro pra começar um negócio de roupas e veja que uma viagem, às vezes, pode trazer custos muito altos pra você no começo, você pode tentar conseguir o WhatsApp de fornecedores. A gente mesmo tem um projeto de tá fornecendo aí o WhatsApp de fornecedores, pra quem acompanha tá nas nossas listas de e-mail. Pra que vocês possam iniciar no negócio de roupas, sem precisar viajar. Às vezes, com o WhatsApp, você pede algumas fotos de um fornecedor, seleciona aqueles fornecedores que você gosta, aquele produto que você quer trabalhar e faz a sua primeira compra. Tá legal? Então, a dica de hoje é essa. Essa é a forma que a gente encontrou pra viajar menos. Hoje eu viajo apenas uma vez no mês, pra mim é ótimo. E o resto eu vou repondo através do WhatsApp. E eu acredito que você pode fazer isso também. E você pode também começar o seu negócio a partir de uma compra, uma primeira compra, pelo WhatsApp. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um curtir aqui. Se você não gostou, pode dar um no curtir. Se inscreve no canal pra mais dicas como essa de como montar o seu negócio no ramo de roupas, como revender em casa, como montar sua loja. Tá legal? Por hoje é isso. Um grande abraço. Tchau!